Vamos lá vei, leva o trem mais a sério, larga de viadagem Para de viadagem Ela trocou de base, estivou, vi que não deu conta Quando ele baixar, tu bate cruzado E não é pra cá, não é pra cá Pois é, quando ele bate, ele vai dar um cruzado Por baixo, ele pega na lata Gancho por baixo Tu vai ter uma sede Não, ele pega na tábua, tem que dar 5 pontos pra ele Tá dando muita cara Tava visível, tem um pique aberto Aí, Victor Aquele do Vilmar, que ele deu no ele, se tivesse batido, segurou ele tinha caído Tinha Bora vei, tem que perder o meidinho Perder o meidinho Tá mostrando o golpe demais, Victor Falta aí, vei Abastei os torrinhos do outro oponente lá Aonde? Moço, luta A gente embora A luta foi assim Os pontos de maia perna Tem que ter conta O rodinho tá atacando mal O rimar da unha E tem joga muito Vai pra cá Vai pra cá Vai com o cara aqui Aqui ó Aí ó O rim é isso aí ó Não pode passar da planta aqui não ó Faz aí lá Tipo faz um paredão aí vocês dois aí Aí Pode sair da grama aí agora não Vai bem aí Vai bem aí Isso, Victor Baixa o forro embaixo Força Força Que lhe vem? Ah Que lhe valendo tempo que a minha Não, tá tarde Não precisa inventar de vir não Passa direto É O atário querem ver a luta aí Comprou ingresso? Sim, concordo Fim! Rapaz, a hora dos demais de lado só pra dar uma na cara dele, ó. Mônus do Reciro, filho. Mônus dá uma cruzada assim de lado, assim, ó. Mônus do Reciro. Aí, quando ele abrir na frente, tu mete no meio. É. Tá vendo tudo, rapaz. Tá vendo tudo? Ei, bicho, ele tá aí de fora que é bom, filho. Ah, vem marido. Aí, Vitor, as costelas dele aí, ó. Não esquece de tampar a cara, não. Não esquece de tampar a cara, não. Bate e protege tudo. Bate e protege tudo. Bate e protege. Ó o paredão lá, ó o paredão lá. Não é boa, quer ver? Aí, na hora que ele encosta, ele vai estar abaixo aqui, ó. É, barreirinha aí, velho, ó. Barreirinha aí, ó. Ai, fico com junto. Hehehehe. Lá, mas o que tu quer dentro? Tá vendo? Dá uma chixi de boa, chucada. Fico... Pico, tu tá vendo? Tu não tá vendo quando eu te quero. Eu nem colo no couro. Pega o cara do reciclope! Pega o cara do ca-feça. Cai não, véi, cai não. Bora lá, véi. Bota os cordinhos pra dentro aí, cai pra dentro de novo. Aí, velho, clice na cabeça do dedo aí. Lhe vai dar uma bolinha aí, hein. Bota aí. Corta o quê? Corta não pra dentro. Tô, tô todo assinhado aí. Vai lá, vai lá.